E aí, pessoal, beleza? Nós vamos estar passando agora aqui a quinta parte da nossa sequência de estrangulamento, deixando aí um estrangulamento com o oponente dentro da sua guarda e um coelho na sua meia guarda, para estar aí aprimorando o treinamento de vocês, beleza? Olha só, eu estou aqui com o Giovana na minha guarda, o que eu vou fazer? Eu vou entrar a pegada contrária, com o polegar para dentro, quanto mais lá em cima melhor, tá? Olha lá, entrei a pegada lá dentro, polegar para dentro, vou travar ele aqui, eu travei ele, o que eu faço? Agora eu vou vir com essa mão, se ele conseguir subir, não tem problema nenhum não, se ele subir, você sobe com ele e atravessa para o outro lado, aí aqui é só subir os cotovelos, subiu os cotovelos, bateu. Olha lá, mais uma vez, peguei a pegada invertida, polegar para dentro, travei, certo? Peguei a lapela do mesmo lado da pegada, sempre a pegada com o polegar para cima, tá? Se pegar o polegar para baixo não dá certo, não. Olha lá, peguei, agora eu atravesso ela para cá, ó, atravessei, subi os cotovelos, ele bateu, beleza? Essa aí é uma, a outra nós vamos fazê-la aqui na meia guarda. Olha só, eu estou aqui com o Giovana na meia guarda, o que eu vou fazer? Vou pegar a lapela dele aqui por trás, ó, peguei a lapela dele por trás, certo? Porque ele não está nem percebendo, não precisa apertar nem nada. Peguei a lapela dele, agora eu vou entrar essa mão aqui em forma de faca, ó, e segurei ela de cá, travei ele aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha guarda para ele poder passar, ó, na hora que ele passar eu giro para dentro, ó, bateu. Ó, mais uma vez. Estamos aqui rolando. Peguei a lapela dele, certo? O que eu vou fazer? Entrar essa mão em forma de faca, ó. Depois que eu entrei aqui e ajustei a minha pegada, eu abro a guarda e segurei para ele passar. Calma, calma, eu vou fazer ela bem camaradenta. Na hora que ele vai passando eu giro para dentro dele, ó, ele vai passando, eu vou girando para dentro dele, ó. O meu antebraço entra bem aqui, ó, embaixo do queixo dele. E aí eu dou a pressão aqui, ó, bateu. Pessoal, fica aí mais esses dois estrangulamentos para o aperfeiçoamento de vocês. Espero que você esteja acompanhando com a gente aí a sequência e esteja gostando, falou? Um abração a todos. Tchau. Tchau. Tchau.